Gente, tudo bem? Passando aqui para agradecer todas as lindas mensagens de feliz aniversário. Muito obrigada. Obrigada a todos os meus amigos. Obrigada, minha família. Obrigada, nossa família celestial lá em cima, papai do céu, mamãe do céu. Obrigada, gente. E queria agradecer também os presentes fofos. Ai, meu Deus, meus meninos e minhas meninas. Eles são demais. Olha isso aqui, gente, que eu ganhei da Cris Cris. Cris Cris, eu não acredito. Você me mandou uma mini lalá. Olha que fofa, gente. De saltinho e tudo. Olha que coisa linda. Cabelinho encaracolado. Amém, Cris Cris. Obrigada. Gente, continuando os agradecimentos. Olha isso, cara. É muito praticado. Olha que lindo. Ai, meu Deus, é muito amor. Muito carinho, gente. Gente, eu já tô imaginando que não sei. Ai, completar mais um ano de vida é sempre uma benção, mas essa benção é ainda maior quando quem faz aniversário é alguém tão especial e que nós amamos tanto como você, lalá. Ai, gente, hoje nossos corações se enchem de gratidão e alegria por comemorarmos mais um ciclo teu. É uma grande honra poder estar de alguma forma presente nesse dia tão lindo que é o seu dia. Nos alegramos em poder escrever pra você para que pelo menos uma parte desse amor tão grande e indescritível possa lhe alcançar, lhe acariciar a alma hoje. Hoje também lhe agradecemos por todo o carinho e reciprocidade que você deposita em nossas vidas. Somos infinitamente gratos pela sua existência e que a sua vida tenha iluminado as nossas. Você é luz, é amor. Vocês também, meus meus filhos. Aqui, ó, Duduzita, arroba Sweet Vlasac, Mari, arroba Preciosa Vlasac, Cris, arroba Central, ponto Lavinia Vlasac, Paolita, arroba Musa Lavinia, Lucas, arroba Fan Underline Lavinia Vlasac, Amanda, arroba Anjo, ponto Vlasac, Tai, arroba Querida Vlasac, ai, meus amores, meus defensores, minhas meninas e minhas meninas lindos, amo vocês. É isso, estamos aqui para espalhar amor e eu fico muito feliz em receber o amor de vocês. Obrigada por tornar meu aniversário tão especial, amei os presentes. Agora vou abrir e diminuir só com carinho. Beijo.